Somos apenas amigos, é algo que aprendi sendo amiga do doutor Clare, é que o universo é cheio de coisas maravilhosas e oportunidades fantásticas e você tem que agarrá-las com ambas as mãos e torcer pra que nunca cabem. Oi gente, a gente vai conversar sobre o livro Shada, do Doctor Who, que é escrito pelo Garrett Roberts, baseado em uma história do Douglas Adams. Esse livro é publicado pela Suma de Letras, tem 345 páginas e eu amei. Ai gente, eu demorei muito tempo pra ler esse livro. Tava na minha meta de leitura de 2016, eu não li. Tava na minha meta de leitura de 2017, eu também não li. E esse ano, com o quesito da jornada MLV, dizendo pra ler o livro que tava na sua meta em 2017, eu falei, vai ter que ser esse. Mentira. Na verdade, eu tinha escolhido entre muitos o Neil Gaiman e o Michael Reeves, só que por algum motivo minha mente me boicotou, dizendo pra mim, ler Shada. E eu fui pegar Shada. E como eu tava viajando pra Campinas, eu só tinha ele e eu fui ler ele mesmo com cara de cu. Pergunta o Eric. Eu falei, hum, vou ter que ler Shada. Porque eu já tinha tentado ler os primeiros capítulos já umas quatro vezes e tava muito lento, é muito devagar. No começo, ele apresenta o vilão, que é o Skagra, que ele é um cara totalmente alucinado de outro planeta, que ele desenvolve uma tecnologia pra roubar a mente das pessoas e o colocar dentro da mente dele. Então, o começo é meio chatinho. Esse livro foi escrito utilizando o quarto Doctor, que é o Tom Baker, que é o Doctor mais divertido da série do Doctor Antiga. Então, os Companions vão ser o Chris Parsons, que é um humano que estuda em Cambridge, e a menina que ele tá afim, que é a Claire Kittling. E então, os primeiros capítulos são sobre o Skagra, que é o vilão, e sobre esses dois Companions humanos, que estudam na Universidade de Cambridge. Então, fica muito complicadinho mesmo. Só que depois que você passa do quarto e quinto capítulo, as coisas começam a acontecer do jeito de Doctor Who. É muito maneiro. É muito, muito maneiro. Eu recomendo pra vocês, leiam agora. Ainda mais se você for fã de Doctor Who, de todos os livros que eu li, é o melhor. Até mais do que o dos doutores. Então, ele conta a história desse cara que quer roubar as mentes das pessoas, colocar dentro dessa esfera, e depois ele transferir essa esfera pra dentro dele mesmo, pra dar início ao que ele chama de Shada. Que eu não vou contar o que é, porque até o doutor só descobre dois capítulos antes de terminar, então eu não vou contar pra vocês o que é. Ele viaja através do tempo e do espaço, com a Romana, que é uma outra senhora do tempo, que foi dedicada a buscar uns artefatos junto com o doutor, e ela acabou ficando ali com ele. O Chris e a Claire, que são dois humanos. E o Professor Cronotes, que também é um senhor do tempo aposentado, e tá morando em Cambridge, e é um velhinho muito, muito fofo. E vai ter um plot twist genial, por causa desse Professor Cronotes e de quem é o Scarver. É muito legal. Já falei mil vezes que é muito legal, porque realmente é. Os personagens... Eu não assisti esse episódio do Douglas Adams. O Garrett Roberts disse que o Douglas escreveu em cima da hora, correndo, porque ele tava muito apertado de tempo, mas que não era exatamente o que ele tinha idealizado. Então, ele foi lá e pegou esse episódio e tentou fazer ele ficar mais complexo. Então, ele desenvolveu as personalidades da Romana, da Claire e do Chris de uma forma muito interessante. Desenvolver a personalidade do doutor é um pouco complicado, porque ele é um personagem que todos nós conhecemos muito. Então, fica um pouco desnecessário, mas ele coloca todas aquelas características super legais do quarto doutor que a gente ama. Então, narrativamente, ele é muito bem feito. Os capítulos são muito curtinhos. Então, isso traz aquela rapidez, aquela dinâmica que a gente conhece dos episódios de Doctor Who. Ele foi muito fiel a isso aqui. Esse livro é de 2012. Então, na época, as personagens femininas ficavam muito como sidekick mesmo. E ele dá umas funções, umas obrigações pra essas personagens femininas, que é bastante legal pra incluí-las muito mais na história, né? Pra não ficar só de pano de fundo. E esse vilão é complexo. Embora os vilões de Doctor Who geralmente sejam meio corridos, esse vilão, esse Skagra, ele é complexo. As motivações dele são complexas. As justificativas que ele tem pra isso são muito complexas. E ele utiliza muitos conceitos de O Guia dos Mochileiros das Galáxias, do Douglas Adams, como colocar uma personalidade dentro da nave, da nave do Skagra. E depois o Doctor tenta convencer essas personalidades dessa nave. Ele coloca uns bichões que são feitos a partir de lava e tal, meio robótico. São coisas bem legais. Ele mistura Doctor Who com o Mochileiro das Galáxias de forma muito divertida. Tem horas que são muito, muito engraçadas. E tem umas partes que são meio tristes, meio introspectivas, como todo bom episódio de Doctor Who. Essa capa é maravilhosa. A minha edição é a broxura da Suma de Letras. O papel é aquele amarelinho mesmo. Tipografia não tem muita diferença, não. Ele não tem ilustrações. Aos 5 anos, Skagra concluiu sem sombra de dúvidas que Deus não existia. A maioria das pessoas que chegam à tua constatação reage de uma das seguintes formas. Com alívio ou com desespero. Somente Skagra reagiu pensando, peraí, isso significa que tem uma vaga disponível. Então vocês podem entender mais ou menos como era esse vilão, né? Fica um pouco mais difícil de eu contar minhas coisas pra vocês sem revelar coisas muito importantes. Eu não sabia nada dessa história, então foi muito gostoso ir descobrindo isso ao longo do livro. Eu recomendo bastante, principalmente se você é fã de Doctor Who. Por falar nisso, tem uma tag muito bacana do Doctor Who que eu respondi há um tempo atrás. Eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Responde também se vocês quiserem. Comenta pra mim se vocês gostaram do livro, se vocês já leram. Se vocês gostam de livros contando histórias do Doctor Who, ou de outros episódios, de outras séries. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Comenta pra mim se vocês gostam de episódios que são incluídos em algumas séries escritos como o livro. Eu adoro, principalmente de Doctor Who, principalmente esse que é muito bacana. Não deixe de curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim a sua opinião. Compartilha, chama os seus amigos, marca o pessoal aqui, se inscreve no canal e clica no sininho. porque tudo isso ajuda a que a gente continue produzindo conteúdo pra vocês. Tá bem? Então é isso, gente. Até a próxima.